Aí, fala sério! A biografia do ronco Tadeu, você que é feliz, faz 40 anos? Sim Corria o ano da glória do Senhor Aleluia! 1990 90? 10 de outubro 10 de outubro, ah, data do seu aniversário Jovem Pedro Luiz completando 40 anos Sim, sim, sim Já tava aqui na hora do ronco Desde 1987 E a gente recebia muito Divulgadores Das gravadoras E eu aprontava muito com eles, né? E tinha um monte lá Que só fazia sacanagem Contava histórias da vida delas e tal E eu estava completando 40 anos O Joca apresentava o programa E ele deu permissão Pra que uns 10 divulgadores Viessem pra me cumprimentar aqui Aniversário de 40 anos Legal, merece, né, seu Pedro? Pra você não ver ninguém ainda Nem café, nem nada E vieram, tá deu? Todos de terno preto Ué, peraí Todos de terno preto Aniversário E conseguiram aí na entrada da rádio Eles conseguiram entrar com caixão de defunto O quê? Não tô brincando Meu Deus do céu Caixão de defunto Velas Uma coroa de flores Meu Deus! E na coroa de flores Pedro Luiz Ronco Saudades dos amigos 10 de 10 de 1950 10 de 10 de 1990 E ficaram todos parados No estúdio Olhando pra mim Com cara de cholo Você entendeu? Que brincadeira Pô, e acenderam vela Um cheiro filha da... Olha o nível Tá sério que eu plantava com eles Mas sabe? Sim, sim, sim Isso me deixou, sabe? Será que era a minha vez? E tudo Bom Eles levaram embora Porque a caixão era alugada Sei lá Mas eu levei pra casa A coroa de flores Peraí, você levou pra casa A Cleide não queria deixar entrar com a porra Porque será? O negócio mórbido do cacete Mas nem a faixa Ela pegou a faixa no lixo Você entendeu? Isso já faz o quê? 1990? 10? 30? 30? Não, e a gente tá falando de uma época Que não existia internet Não tinha rede social Foi a sacanagem pela sacanagem mesmo Não é pra viralizar Não tinha nada Não filmava É, não tinha Quase 34 anos Você vê Fizeram o meu enterro O meu velório Meu Deus Olha como são as coisas da vida Desses 10 Não, não tô brincando 8 já se foram Meu Deus Nossa, brincadeira Você ficou uma vida irônica, né? Caraca, velho Os caras legais Sim, sim Pode falar? Pode falar, seu Pedro Fui no velório de todos eles Meu Deus Olha aí, ó É cada um, meu velho A vida é muito irônica Não, fui de terno Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau Amém Tchau.